O que está a passar? Também apelar aqui aos cidadãos para procurarem sempre o melhor caminho para se informar e não fomentarem a desinformação. Reagindo ao vídeo posto a circular nas redes sociais, que mostram dos supostos envolvidos no processo de assassinato do professor e reitor da Universidade Gregório Semedo, Laurindo Vieira, a celebrar efusivamente a sua soltura, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuela Leioa, esclarece os meandros da referida soltura. Para esclarecer aqui que relativamente à soltura dos dois arguídos, estamos a falar de Gelson Manassas e também de Julieta Calombo, Portanto, estes são recetadores, porque foram compradores do telemóvel da vítima. Dizer aqui, para que se entenda, a recetação é a compra de um bem de prevenção de idosa ou roubado. O Gerson comprou o telemóvel do seu primo, ou das mãos do seu primo, Adriano Júnior, no caso Mula, e, por sua vez, tanto vendeu à sua prima, Julieta Calombo. Foi das mãos desta cidadã que tudo se desencadeou e ali nós encontramos em posse deste telemóvel. O Meritíssimo Juiz, sendo o seu entendimento, ordenou a soltura destes dois arguídos, mediante a aplicação de uma calção, dizer aqui que foi-lhe aplicada a calção a manassas de um milhão de quanzas e a Julieta Calombo de duzentos mil quanzas, sendo que é entendimento que este fato poderá não influenciar na profissão da instrução. Quanto aos três outros envolvidos, nomeadamente o Hélder de Carvalho, 23 anos de idade, que é o presumível autor do disparo de arma de fogo que levou à morte a vítima, o Adriano Sragoso, que é, na verdade, o que tinha a missão de identificar os cidadãos que levantavam a voltar das somas de dinheiro para o seu seguimento, e também o Raul Francisco Domingos Gaieta, de 36 anos de idade, motorista da empresa Taxo Personalizado, a este o juiz manteve a prisão preventiva, ou seja, aplicou-lhes a medida de adequação pessoal mais gravosa no caso de prisão preventiva. E estes os três últimos indivíduos que referenciamos agora, o meritíssimo juiz de garantias manteve a sua prisão por fortes indícios do seu envolvimento nos atos criminosos que levaram à sua detenção. Já os outros dois, portanto, porque estão iniciados no sistema de receptação, e entende-se que vão responder o processo em liberdade. Portanto, foi aplicada a caução, e aqui referir que, com a apresentação, com obrigatoriedade e apresentação periódica, de 15 em 15 dias, aos órgãos de polícia criminal, tanto vão seguir, naturalmente, juntos neste processo. As investigações prosseguem de forma aturada. Nós estamos muito empenhados no esclarecimento deste facto criminal. E, como dissemos, o SIC determinou que a rede destes indivíduos era composta por cinco integrantes. Três destes, que estavam diretamente envolvidos na ação criminosa, já estão detidos, e os outros dois estão em fuga, mas o SIC está no encalço desses indivíduos para que também venham responder neste processo. E também aqui, mais uma nota, dizer que o SIC não tem competência para soltar detidos. esta competência exclusiva dos órgãos competentes, no caso, do Ministério Público, quando isso resultar, ou do juiz de garantias, que foi o caso aqui presente, que tem a competência de ordenar, então, a soltura e aplicar as medidas de coação pessoal aos detidos que agora estão sujeitos à prisão preventiva. Portanto, neste sentido, é também importante esclarecer a opinião pública para que compreendam efetivamente o que está a passar. Também apelar aqui aos cidadãos para procurarem sempre o melhor caminho para se informar e não fomentarem a desinformação. Aliás, mais do que perturbar só o normal funcionamento das instituições e a normal instrução de processo também, naturalmente, prejudica aqueles que, nessa altura, estão afetados, estão ilutados com este facto criminoso. Recorda-se que o sociólogo foi vítima de disparos de arma de fogo na última quinta-feira e foi a enterrar no dia 16 de janeiro, no cemitério da Santana, aqui em Luanda.